Preguiça Os bichos preguiça, ou simplesmente preguiças, são animais mamíferos encontrados apenas na América do Sul e Central. Fazem parte da super-ordem Xenártra, a qual é composta também pelos tatuos e tamanduás. E destacam-se por apresentarem hábito bastante lento, daí o seu nome. O bicho preguiça é um animal que apresenta como característica mais marcante a presença de articulações extras nas vértebras lombares. Esses animais são mamíferos utérios, ou seja, apresentam placentas complexas que garantem o desenvolvimento embrionário do filhote dentro do útero, da barriga da mãe. As preguiças são animais inofensivos, que se caracterizam por realizarem movimentos bem lentos e possuírem um hábito arbóreo, ou seja, Eles vivem nas árvores. Esses animais se alimentam basicamente de folhas. Vale salientar que algumas espécies alimentam-se também de frutos e flores. Esses animais são geralmente solitários, sendo possível encontrar mais de um indivíduo na época de reprodução. A gestação desses animais dura cerca de 4 a 6 meses, nascendo após esse período um filhote já repleto de pelos. A mãe amamenta o filhote por cerca de 3 a 4 semanas, porém é possível vê-los já na primeira semana comendo folhas. O filhote e a mãe permanecem juntos por cerca de 6 meses. Estando nesse período, o filhote é agarrado sempre em seus pelos. As preguiças elas enfrentam, assim como outras espécies no planeta, a ação do ser humano, que afeta significativamente a sua sobrevivência. A fragmentação do habitat deles e a destruição desses ambientes colocam-os numa situação muito difícil, igual a essa que nós enfrentamos aqui na escola. ... ... ... ... Obrigada. Para onde é que eu vou? Começou a subir na coisa. Para onde é que eu vou? 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 Eu ia chegando e o senhor já vinha com ela nas mãos. Ele disse que ela já estava aqui perto da pista. Algumas curiosidades. O pelo das preguiças, eles têm a facilidade de desenvolver algas. É, por isso que eles são um pouco esverdeados. Isso ajuda elas a se esconderem na mata. Elas também são excelentes nadadoras e dormem até 20 horas por dia. Às vezes elas descem das árvores para fazer cocô, fazer xixi, mas sempre ficam lá em cima no topo para se protegerem. No passado, em nosso planeta, existiam bichos preguiças de até 3 metros de altura, mas já foram extintos. Tchau. Tchau.